Mandrugo e Kate Le Bono Mandrugo e Kate Le Bono Uma sessão Girl Power Girl Power soa muito a mal Mas... Estamos aqui a falar de duas front-womens Com um power incrível E elas são girls Match! Mandrugo é o novo projeto então da Josephine Foster Com os irmãos Herrero e com o artista japonês Taku É um japonês que, segundo a descrição Sound Mandrugo é um Woodwind Artist E eu julgo que Woodwind seja Que as pessoas tocam flautas, não desfazam-te São aerofones São aerofones Woodwind Artist, aerofones Sabes que eu estou-te a proteger dos ataques nas redes sociais Kate Le Bono também faz a estreia em Lisboa Vem então apresentar o seu Terceiro disco de originais, o Crab Dad Tchau! Tchau! Tchau!